10 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Estamos a postos aqui para entretê-lo e informá-lo até as 11h30. Mais uma edição do Morning Show, nossa revista radiofônica aqui da Jovem Pan. Muito bom tê-los conosco. A mulher sapiens quer voltar. Em meio ao caos do país, mais uma piada de mau gosto. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff apresentou uma liminar no Supremo para tentar anular o impeachment. Quem tem a força, hein? HBO divulga trailer da sétima temporada de Game of Thrones. Paulinha vai dar um zoom nos detalhes que não podem passar despercebidos pelos fãs da série. Ciência, fé e sociedade. Hoje a gente vai promover um debate em torno da polêmica hipótese do design inteligente, que refuta pontos da teoria da evolução de Charles Darwin. A Universidade de Mackenzie criou um centro que tem entre seus objetivos realizar pesquisas sobre o assunto. Tem darwinista que não gostou nada, nada da ideia. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está só começando nessa quinta, 25 de maio de 2017. Paulinha, logo de cara, já te dou bom dia. Bom dia. E parabéns, Paulinha. Obrigada, Ed. Você merece, você é o nosso exemplo. Hoje é o seu dia. É o dia do orgulho nerd. O dia do orgulho nerd, cara. Que sensacional. Eu imagino que você criou, então, uma hashtag especial a essa data comemorativa. Pois é. Você é enganado ou não? É, esse dia maravilhoso da gente que gosta de tecnologia, que estuda, zoado na escola, às vezes, né? Gosta de Star Wars, guia do mochileiro das galáxias. Também gosta de comer lasanha, às vezes, né? Eu imagino você trocando uma ideia na reunião de pais da escola. Você, Paulinha ali, a nerd ali com as outras mães. Me aborda agora falando de séries. Essa é a minha vida. Essa é a tua vida. Você viu aquele episódio? Renovou a tal temporada. O que você acha que vai acontecer? Ninguém nem quer mais falar comigo, tipo, com pessoa física. Acabou pra mim. Então é o seguinte, amigos, nerds. Diga, diga. Vamos quebrar a internet com a hashtag. Qual, qual? Sou nerd, por quê? Vale aquela foto da sua coleção de miniaturas, né? Inspiradas em Game of Thrones. O seu aeromodelo, pra quem faz aeromodelismo. O seu Darth Vader em tamanho real. Também. Vale de tudo. Eu tô esperando aqui. Já tem gente postando a foto das suas coleções. Vamos com a hashtag. Sou nerd, por quê? Boa. Ó, o WhatsApp, eu vou dar o tema daqui a pouquinho. Segura a onda aí, querido ouvinte, porque ele vai estar ligado à notícia que abre o noticiário dessa quinta-feira aqui no Morning Show. No mais, para esta abertura, é só pedir que você convidar você a curtir a nossa página no Facebook, JP Morning Show. E inscrever-se no nosso canal no YouTube, porque além de ouvir o que a gente fala aqui nesta bancada, neste estúdio, neste cubo multicolorido do rádio, você pode ver também tudo o que acontece por aqui. Youtube.com barra Morning Show JP. Vamos lá, te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. Vamos lá, o nosso primeiro assunto é a Cracolândia, que com o perdão do trocadilho aí virou uma pedra no sapato do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Ontem, o tucano perdeu uma secretária e ganhou uma nova Cracolândia. Ali, apenas 400 metros daquela decretada como extinta, ele próprio, dias atrás. Ellen, vou começar com você primeiramente. Bom dia. Por que que a titular dos direitos humanos entregou o cargo? Bom dia, a secretária Patrícia Bezerra, que é tucana, é do PSDB, ela é uma vereadora reeleita aqui em São Paulo, estava à frente da pasta e tem um nome ligado, essa militância de direitos humanos, ela entregou o cargo porque disse que não estava conseguindo exercer esse cargo de forma correta, sobretudo depois dessa ação que ela classificou como desastrosa ali na Cracolândia. O que a gente sabe até aqui? Essa ação na Cracolândia, pelo que a gente vem sabendo, vinha sendo costurada entre a Prefeitura, entre os agentes do Estado, entre a Procuradoria, perdão, entre a promotoria aqui do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, entre agentes de saúde. Isso tudo era uma coisa que há dois meses estava sendo costurada. Por essa equipe multidisciplinar. Uma equipe que envolvia muita gente, né? Por quê? Porque você tinha que cadastrar as pessoas que estavam ali para encaminhar essas pessoas para, bom, quem vai ser tratado, quem tem que tratar de forma de saúde ou não, quem tem que ir para moradia, cada um as suas peculiaridades. Isso. E o que se diz aí é que houve um atropelo nessa ação, meio que um atropelo aí de marketing. Bom, vamos lá, entramos na Cracolândia, limpamos a Cracolândia e com essa palavra mesmo, e isso é uma grande crítica, né? O de limpar a área, né? Como se fosse uma higienização. Essa política é essa política higienista. Exatamente. Limpamos a Cracolândia e acabou aqui. Foi esse o discurso que ouvimos no domingo, né? Só que aí, como você citou aí ao me chamar, 400 metros dali, surgiu uma nova Cracolândia. As lonas, as barraquinhas... Foi para a praça ao lado. Foram ali para uma praça do lado, no centrão de São Paulo também, ali numa praça do lado, se reinstalou a lona, continuou vendendo crack ali, as pessoas continuaram consumindo crack ali do lado e a secretária, um pouco antes de entregar o cargo, liberou o auditório da Secretaria de Direitos Humanos, para que um grupo de manifestantes que queriam se encontrar com o secretário ali de Assistência Social, ficasse ali como forma de protesto, até conseguir essa reunião, e disse, olha, eu não tenho como fazer meu trabalho direito, eu não tenho como concordar com isso que está acontecendo, com esse atropelo, então dessa maneira eu não permaneço no cargo. Eu volto para a Câmara, eu me coloco à disposição para a gente conversar e reconstruir essa política, política, mas dessa maneira eu não fico aqui. Ruim, né, ruim porque ela é uma pessoa respeitada, ela é uma pessoa reconhecida, ela é do mesmo partido do prefeito, né, ela está ali junto ao Tucanato e entrega esse cargo. O que acontece além disso? Dória também entrou, então, diante de todo esse cenário, ontem a gente estava aqui no Morning Show quando o Tiago Muniz entrou no ar, estava ele e o governador lá na Cracolândia tentando anunciar aí novas medidas para a Cracolândia quando foram, não conseguiram continuar a entrevista coletiva por causa de um protesto que justamente era contrário a todos esses atropelos. Tiveram que interromper a entrevista coletiva e ir lá para a prefeitura, para continuar de lá e aí anunciaram esse pedido para a Justiça do Estado de fazer internação compulsória. Isso já não existia? Já não ouvi falar disso antes? Já ouviram falar disso antes também. Bem, o governo do Estado de São Paulo já defende a internação compulsória. Isso acontece caso a caso. A Justiça aqui, ela analisa caso a caso, né, olha, nesse pode, esse não pode, normalmente isso exige autorização da família. O que a Prefeitura de São Paulo quer agora é uma autorização geral. Podemos, em geral, fazer isso. Isso vai ter que ser analisado pelo Poder Judiciário. Neste momento que se tem, é uma liminar conseguida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo que impede novas remoções, demolições na área, né, por enquanto não estão podendo ser feitas com uma decisão liminar conseguida pela Defensoria Pública desde, isso porque na segunda-feira, segunda ou terça-feira, foi feita uma tentativa de demolição, foi feita uma demolição efetiva lá e essa demolição que foi, começou no muro, acabou atingindo uma casa que tinha pessoas dentro da casa, três pessoas ficaram feridas ali. Então, esse atropelo é que deram as críticas que fizeram, motivaram essa saída dessa secretária do governo, né, municipal e que levou também aí agora a uma revisão da operação. É, essas críticas que são vistas em muitos aspectos como ações atabalhoadas aí, nessa questão da Cracolândia, segundo os especialistas, da área médica me refiro, eles consideram que isso quebra, inclusive, esse pedido para uma ação coletiva, para ser coletivo, quebra uma ética médica ali e o médico teria a responsabilidade de estudar caso a caso e pedir uma intervenção caso a caso e não a ação generalizada mandando todo mundo para lá para saber depois qual é o problema. Primeiro, se detecta o problema e encaminha caso a caso para uma internação compulsória, se for o caso. Bom, o assunto do WhatsApp é esse aí, vou aproveitar a informação que a Ellen trouxe para a gente aqui, para dividir com vocês, ouvintes. A pergunta é a seguinte, você é a favor ou contra a internação compulsória de dependentes de crack? Conte para a gente, em mensagens de áudio ou vídeo pelo nosso WhatsApp, 11-931-17009. No decorrer do programa, a gente ouve as mensagens da audiência aqui do Morning Show. Vou colocar o Augusto na conversa. Bom dia, Augusto. Bom dia. Olha só, que análise política, social, qual olho que você coloca, que leitura que você faz, Augusto, sobre essa questão do crack aqui em São Paulo e que é uma questão que se estende para outras grandes cidades do Brasil também. Vamos estabelecer algumas premissas. Qualquer plano sério para acabar com a Cracolândia começa necessariamente com uma operação policial concebida para a recuperação do espaço urbano perdido para os viciados e os traficantes. Ali você tem comerciantes, moradores, gente pobre. Você tem gente pobre que passa por perto de uma área dessas e não passa por lá por medo de assalto. Isso é necessário. Em seguida, vem a internação, lá você separa viciados e traficantes, prende os traficantes nessa operação, separa os viciados que, claro, tem que ser em seguida, não na hora seguinte, encaminhados para a internação que não pode depender de dependentes. É isso que médicos que conhecem o assunto dizem e pessoas que convivem intimamente com o assunto, como foi o caso do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart tinha dois filhos esquizofrênicos. Ele dizia para todo mundo, escrevia sobre isso, que ele não podia internar o filho porque ele dependia da autorização de quem já não tinha equilíbrio para se examinar. Então é uma tremenda demagogia esse negócio de entregar para dependentes a decisão de atribuir aos dependentes uma decisão que ele não pode tomar. Esse é o primeiro ponto. O caso da Cracolândia vai ser resolvido, podem anotar e me cobrem, por iniciativas que o prefeito João Doria está tomando e vai tomar, sob críticas da classe média, que não vive esse problema de perto e nem mora por lá e com o apoio incondicional dos pobres. Eu tenho o meu ibope particular, que é feito com a moça que trabalha em casa comigo, ela vem numa van e eles discutem tudo. Eu acompanhei a campanha eleitoral por ali e percebi que o Dória ia ganhar com o que prometia. Todos estão apoiando isso aí. Quem é que não apoia? É a turma que não pensa nos direitos humanos do resto da cidade e que não tem nenhuma proposta a fazer, que é o caso da secretária que renunciou, para resolver para valer. Porque é o seguinte, o que é que resolveu no dia seguinte? Ontem estavam lá e não puderam falar por causa de protestos organizados não sei por quem. Certamente por gente que não conhece, aquele eu conheço e moro perto da Cracolândia, moro na Avenida São Luís, você é afetado por isso. Estavam lá os secretários da saúde, eles iam anunciar o que iam fazer, não deixaram, nem falar. E quem permanece nessa outra Cracolândia? Quem organizou a transferência para outro local? PCC. Então é o seguinte, como diz a Vilma Griginski, fala sobre isso gente que não conhece o problema. Eu sugiro que o prefeito João Dória ofereça aos que criticam a operação higienista que ele teria feito, para que durmam em algum hotel ali das proximidades pelo menos um dia, como fez o supliceu dormir na penitenciária. Vão lá, fiquem lá para viver o problema e apresentem a solução. Bom, esse pessoal que ataca o Dória apoiou o Haddad. O Haddad teve quatro anos para apresentar uma proposta, não conseguiu apresentar nenhuma, não resolveu nada. Então de novo, o João Dória vai sair vitorioso dessa, pode escrever. Ele está fazendo um negócio aparentemente impopular, impopular das mesas de restaurantes que nós frequentamos. Ok, Augusto, vamos lá, vamos falar de uma outra notícia seríssima, uma tragédia, também podemos considerar assim que tem sido a nossa política. Brasília pegou fogo nessa quarta-feira, houve protestos, cenas de violência dentro e fora do Congresso Nacional e o presidente Michel Temer convocou as Forças Armadas para proteger os prédios públicos da capital federal. Zé Maria Trindade, é com você que eu falo agora. Como é que amanheceu o dia por aí na capital federal? Bom dia. É, a garantia da GLO, garantia da lei e da ordem. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, é uma situação pós-guerra, aquela história ali de rescaldo, né? A esplanada dos ministérios está verde pelas fardas do Exército. Foi uma decisão do presidente Michel Temer ontem, num entendimento com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que acabou provocando muita polêmica. Rodrigo Maia disse que pediu a ação das Forças Federais, daquelas forças que são comandadas pelo Ministério da Justiça. Mas aí o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que não tinha a Força Federal perto, aí chamou o Exército e isso provocou grande polêmica. Edgar foi uma batalha campal. Veja bem, falam aqui em quase 200 mil manifestantes, sindicalistas, né? Mas ali a polícia fala em 40, 45 mil manifestantes. É muita gente. E aí a polícia do Distrito Federal, inocente, achou que era uma manifestação como as outras, né? E aí armou uma barreira ali perto da rodoviária para fazer um pente fino, verificar se não havia armas, material perfurante e tal e tal. Chegaram os mascarados e empurraram. Venceram essa primeira barreira. A partir daí, a polícia perdeu o controle da esplanada dos ministérios. Foi uma guerra. Policiais contra manifestantes. Eu vi policiais correrem de manifestantes, né? Pessoas feridas. Um manifestante perdeu a mão. Eu vi uma explosão na mão do rapaz. O rapaz novo perdeu a mão. Oito foram presos e, olha, 47 feridos, entre eles oito policiais. Foi uma confusão tão grande, mas tão grande, que no final faltou o comando. Ninguém sabia exatamente como conter. Agora, informações indicam que havia uma decisão de invadir o Palácio do Planalto. Por isso que o Palácio foi cercado, a Praça dos Três Poderes proibida de manifestações e também proibição de entrar ali naquele gramado em frente ao Congresso Nacional. Essa violência, eu temo que não é um ato isolado e, sim, uma coisa pensada e uma nova forma de manifestação aqui no Brasil. A violência passou para dentro do Congresso Nacional. Os deputados do PCdoB, do PT, do PDT, do PSOL e do Rede armaram um grande sistema no plenário e queriam impedir o prosseguimento das votações e da sessão. Subiram na mesa diretora, empurraram, brigaram e este é o novo método. Eu ouvi deputados falarem lá, seus coxinhas aprendam que é assim que se faz manifestação. Não é dando flores a policiais e fazendo dancinhas ensaiadas na esplanada dos ministérios. Este é o clima. Agora, neste momento, o presidente Michel Temer tem reunião com os chamados ministros da casa, recebendo informações e aí pode decidir, deve decidir nas próximas horas, a retirada da tal GLO. Ok, Trindade, muito obrigado pela sua explanação. Sempre precisa aí dos fatos do que acontece tudo aí em Brasília. Olha que não é pouca coisa. Bom dia pra você, bom trabalho, Trindade. Pois não, muito bom dia, bom dia a todos. Bom, vamos lá. Ellen, tem muito oposicionista, especificamente petistas aí, reclamando do Temer, questionando o fato dele ter convocado os militares para proteger os prédios públicos ali. Mas vale lembrar que em 2013, a Dilma recorreu a esse mesmo expediente. E eu quero saber de você em que circunstâncias isso se deu. Ela recorreu justamente quando a gente estava vendo aqueles protestos em 2013, né? A gente tinha uma série de protestos acontecendo no país e aí, para proteger, sob a alegação de que ela estava protegendo o Palácio do Planalto e os ministérios, ela acabou também pedindo o apoio das Forças Armadas. Na sequência, o ministro da Defesa, o ministro da Defesa Celso Amorim, assinou aí a portaria que regulamentava o dispositivo da garantia da lei da ordem. Esse mesmo dispositivo que agora, ontem a gente foi, ouviu aí, anunciado pelo ministro Raul Jungmann, ele foi assinado naquela época. Depois de 2013, ou seja, é o mesmo contexto, a gente está falando da mesma lei da garantia da lei da ordem, lá em 2013, por causa de manifestações que estavam ali, segundo na leitura do governo, ameaçando os prédios públicos, né? O Palácio do Planalto e os ministérios. É exatamente a mesma questão. Depois, isso se estende ali para o período dos Jogos Olímpicos, né? A gente teve essa mesma repetição ali na Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. A gente teve isso nos episódios recentes de violência no Rio Grande do Norte e Espírito Santo, também a gente teve essa convocação das Forças Armadas, essa permissão para a atuação das Forças Armadas. Então, foram os episódios recentes da história do Brasil em que se permitiu e que se acionou esse tipo de dispositivo. Mas vale lembrar que quem regulamentou, quem fez toda essa regulamentação aí de uso do dispositivo novo, da garantia da lei da ordem, foi a presidente Dilma Rousseff. Ela que ajudou a fazer toda essa regulamentação do dispositivo com uma nova leitura de onde se pode usar, de como se pode usar. Então, isso foi assinado e regulamentado por ela. Sim. Bom, vamos lá. Augusto, eu fico pensando aqui, enquanto a Erin estava discorrendo sobre o tema, eu fiquei achando que o surreal de tudo isso aí, né? Além da conversa do Temer com o Joesley, gravado ali no Jaburu, é que esses prédios públicos não são nem tão pouco do presidente, nem dos políticos, né? Eles são do povo, né? É patrimônio da União. É, eles são patrimônio da União. Ou seja, o que se viu ali em Brasília foi um atentado contra a população de diversas maneiras. O que você concorda? Você acha que é isso? Totalmente. Foi um ataque deliberado ao Estado de Direito, promovido por baderneiros profissionais. Eu comentei o assunto, então vou ser breve aqui, porque eu comentei o assunto no Jornal da Manhã. E é o seguinte, o presidente Michel Temer está se valendo de uma das atribuições constitucionais das Forças Armadas. A Constituição estabelece que também o poder executivo, chefe do poder executivo, pode mobilizar as Forças Armadas em defesa da lei e da ordem pública. A ordem pública estava, não ameaçada, estava sendo destruída por pessoas que incendiaram militantes, né? Terneiros que incendiaram prédios, sedes de ministério, depredaram prédios, criaram o caos total entre as Forças Armadas para garantir os direitos dos outros, dos lesados. Isso aí é muito fácil de resolver. Eles agora apresentam a intervenção das Forças Armadas como uma reprise do que ocorreu em 1964. Isso só pode ser dito por amnésicos também profissionais e por malandros. Eu vivi essa época. As Forças Armadas são completamente diferentes hoje do que as Forças Armadas... Não são o que foram as Forças Armadas que constituíam um partido político. Hoje, quem ameaça a ordem democrática são os manifestantes de Brasília. As Forças Armadas foram mobilizadas para defendê-la. É o contrário. A ameaça, o que houve em 1964, pode ser repetido pelos manifestantes, não pelas Forças Armadas. Então, quem chama de repressão, isso aí não conhece nada, não viveu nada, não sabe o que é repressão. O que houve foi o restabelecimento da ordem. E é assim em qualquer país civilizado. O Brasil, ao fazer isso, ao utilizar as Forças Armadas para um papel constitucional, fica um pouco menos primitivo. Agora veja você, meu companheiro Augusto. Nossa, que susto, presidente. Eu também, até eu. Além da reforma da Previdência e Trabalhista, eu vou ter que promover agora a reforma da Esplanada. Que vai... Tem bastante prédio quebrado. Vai ter um custo. Tem bastante ministério. Quem vai pagar por isso. Outro personagem da política, que está de forma bastante negativa na boca do povo, é o senador afastado, Aécio Neves. Vini, o que o apresentador Luciano Huck, que apareceu várias vezes ao lado do Aécio Neves, que foi um promotor da candidatura do Aécio Neves, o que ele falou? Ele se pronunciou a respeito do... Posso chamar de amigo ainda ou ex-amigo dele? Ex-amigo. Ex-amigo. Ex-amigo, foi uma amizade de 17 anos aí com o Aécio Neves. Nossa. Muitas fotos. Porém, nessa entrevista que o Luciano Huck deu para a Folha por e-mail, ele nega que tenha apagado essas fotos das redes sociais dele. Ele diz, olha, talvez esteja acontecendo alguma confusão, né? Porque essas fotos, muitas delas são antigas. Então, vai ficando para trás lá na timeline, então as pessoas não estão com paciência de procurar, mas... Nossa, será que a FBI da internet errou? Eu não apaguei nada. Agora, como a Paulinha está falando, as pessoas na internet fazem aquela... Varedura. Aquela investigação, aquela varredura. A FBI que atua no Twitter, eles descobrem tudo, gente. Tudo. Ou a KGB, KGB. Pois é. Não é assim. E que mostram que realmente não tem mais nenhuma foto do Luciano com o Aécio Neves. Ele disse que não apagou porque não teria razão para fazer isso e que algumas dessas fotos podem ter sido postadas pelo próprio Aécio como material de divulgação. Uma das fotos, né, Edgar, é muito emblemática, que é aquela de 2014, quando o Aécio esperava a divulgação ali do resultado das eleições e o Luciano Huck está atrás, está lá com o broche do Aécio Neves, do PSDB. Mas, enfim, ele diz aí que não apagou, mas não negou esta amizade de 17 anos que teve com o Aécio e disse, olha, assim como todos que acreditavam nele, eu estou decepcionado e estou triste com tudo que veio à tona. Traduziu o que diriam milhões, né, repetiu o que diriam milhões. Eu também apoiei o Aécio Neves, eu também tive relações cordiais com o Aécio Neves e que não hesitei em revogar ao me dar conta de que eu tinha sido enganado. Ponto para o Luciano Huck, porque as pessoas não fazem isso com relação ao Lula, fingem que não aconteceu nada, né, os que apoiam o Lula e o pessoal que apoiou o Aécio Neves tem a dignidade de reconhecer o erro induzido. Ele falou, olha... E se penitenciar, é o que eu faço. A amizade que eu tinha com ele nunca foi misturada com política ou com negócios, né, que ele considera gravíssimos os fatos aí que aconteceram sobre a conduta do Aécio, que são comportamentos que a gente deve banir da nossa sociedade e que ele deve ser punido com rigor naquilo que a lei determina, né. E terminou com a frase, que atire a primeira pedra quem nunca se surpreendeu negativamente ou se decepcionou com algum amigo. Bom, aí pode se somar milhões, né, não tenho dúvida para todos os lados, né. Vamos girar o assunto, vamos dar um tempinho na política agora e falar do mundo das séries. Sim. Temos novidades aí, Paulinha, em relação a duas séries bacanas. Em uma é Game of Thrones e outra é The Get Down, né. Uma novidade é boa, a outra é ruim. É ruim. Você quer começar por onde? Vou começar pela ruim. Então vai. Tá? O que acontece? The Get Down é uma série que só teve uma temporada, mas dividida em duas partes. Então muita gente tem a impressão de que tenha tido duas temporadas, mas na verdade foi uma só. A gente falou bastante dessa série na estreia. Era a série produzida pelo Baz Luhrmann, ele até dirigia os três primeiros episódios. E a primeira parte da primeira temporada eu gostei muito e você também, Ed. A gente assistiu e achou bem legal. Já a segunda parte que estreou esse ano, quem acompanha nosso podcast de séries do Direto do Sofá sabe que foi a maior decepção que a gente viveu esse ano. A segunda parte da primeira temporada da série foi decepcionante. Eles usaram um recurso visual aí de animação que não caiu nada bem. Se perdeu a história dos personagens, incluíram aí como ingrediente as drogas de uma forma completamente, enfim, solta. Enfim, estragaram a série. A verdade é essa, Ed. Você não gostou. A gente ficou bastante decepcionado com isso. E aí a Netflix veio e confirmou o seguinte. Não vai ter uma próxima temporada de The Get Down. Você sabe que essa foi uma das séries mais caras da história da Netflix. Foram gastos 120 milhões de dólares, cerca de 7 milhões e meio por episódio. Era realmente uma mega produção. E agora, ponto final. E o Baz Luhrmann, que ficou à frente do projeto, chegou até a divulgar agora uma carta no Facebook pra você que é fã da série e vale a pena lá ler na íntegra. É que ele se justifica e diz que pra ele também é bastante complicado, porque ele tem que se dedicar, por exemplo, à série e deixar de fazer filme, que o negócio dele mesmo é cinema. Então agora vamos esperar o próximo filme de Baz Luhrmann e não mais The Get Down. E a outra novidade é boa, né? Game of Thrones. Vem aí. Vocês estão loucos, estão loucos, desesperados. Saiu mais um trailer de Game of Thrones. É... Olha... Vamos ouvir ela. Enemies to the West. A Cersei, né? Gente, ela quer ser a rainha da porra toda. A verdade é essa. Reconhece que tem inimigos vindo de todos os lados. Do norte, do leste, do oeste, entendeu? Mas ela é quem tá sentada no trono de ferro. E ela quer continuar, entendeu? Ela quer continuar nesse trono, Edgar. Ela vai lutar contra todos. Mas tá chegando também a Khaleesi, a Daenerys Targaryen. Eu sempre erro esses nomes do Game of Thrones, né? Vocês ignorem seu rei agora. Ela vai chegar com os seus dragões, não é? Ela já está sentadinha ali em Pedra do Dragão. Ela, teoricamente, é a rainha da sucessão original, entendeu? E quer assumir o trono. Temos, claro, que Jon Snow e Sansa estão ali vindo pelo norte com, enfim... O seu grande exército conseguiram unir o norte. E temos um recadinho. Eu acho que o detalhe desse trailer é um recadinho dado por Sir Davos. Ele diz o seguinte... Sem superar nossas inimizades e sem nos unir, morreremos. Porque é claro que os grandes inimigos são, na verdade, aqueles mortos, Ned. O rei da noite. Aquele povo gelado ali que vai vir pra matar todo mundo. Será que é nessa temporada que eles vão descobrir isso? Será? Que a grande guerra é contra os mortos? Game of Thrones estreia em 16 de julho pela HBO. Penúltima temporada serão apenas sete episódios. E eu estou cortando os pulsos aqui, aguardando. E não é uma referência a 13 Reasons. É apenas uma piada. Agora é o seguinte, hein. Ela falou de The Get Down, que foi cancelada. Não foi porque a série está ruim. É porque ela conta tudo antes, ninguém mais quer ver. Essa que é a verdade, velho. É uma denúncia isso. É uma denúncia, hein. Tá bom. Presta queixa no Ministério Público. E Biel Fitoris vai cancelar também daqui a pouco, velho. Dá pena dar a hora certa aí, vai, pra gente, então. 10h33, horário de Brasília em chamas, velho. Meu amigo ouvinte, não desgrude da Jovem Pan. Agora a conversa que a gente vai levar adiante vai aumentar muito o teu repertório. Hoje, por exemplo, quando você estiver ali com os amigos na Happy Hour, trocando uma ideia, quando estiver todo mundo falando sobre política, você poderá colocar à mesa aí uma discussão muito mais interessante sobre o chamado design inteligente. E olha que, como todo bom assunto, ele é polêmico. Pra tratar desse tema, a gente recebe nessa manhã aqui no Morning Show o químico Marcos Eberlin, professor pesquisador da Unicamp e presidente executivo da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, e o biólogo Fábio Raposo do Amaral, professor adjunto e vice-chefe do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Paulo. Primeiramente, Marcos e Fábio, sejam muito bem-vindos aqui ao Morning Show. Muito obrigado. Bem-vinda. Por que a gente trouxe esses dois especialistas aqui ao programa? Pelo seguinte, a Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, está criando um centro que tem, entre seus objetivos, realizar pesquisas sobre esse assunto. O Marcos está envolvido com essa iniciativa. E o Fábio escreveu uma carta aberta à Universidade e à Comunidade Científica intitulada, aspas aí, Mackenzie, invista em ciência, não em pseudociências, fecha aspas. Vamos lá, vamos começar pelo começo aqui, né? Depois das boas-vindas e de uma explanação breve aqui do assunto. Marcos, o que é design inteligente? Edgar, design inteligente é uma teoria científica que diz que quando a ciência se livra daquele pacto que ela fez um dia com o naturalismo filosófico, de que só a matéria, energia e espaço, e que quando a ciência faz a ciência como deve ser feita, colocando as duas causas possíveis sobre a mesa, design inteligente ou a ação de forças naturais, e quando pega os dados científicos mais recentes em química, biologia, bioquímica, e confronta com essas duas causas, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, os avanços científicos em química, bioquímica, física, cosmologia, os dados científicos mais recentes, nos mostram o quê? A incapacidade de forças naturais terem orquestrado o universo e a vida, e nos mostram que há sinais claros de que uma mente inteligente, uma ação inteligente, é responsável pela vida e pelo universo. Então é essa teoria que traz essa novidade científica. A gente só está optando por causas naturais, por quê? Porque a gente eliminou a possibilidade da ação inteligente. Olha, e quando ele já coloca essas duas palavras numa mesma frase, ciência e religião, enfim, fé, enfim, já já é, por si só, um motivo aí da polêmica maior, né? Qual a relação de vocês, Marcos, dos entusiastas, digamos assim, do design inteligente com a Bíblia e com Deus? Olha, Edgar, é o seguinte, acho que nenhuma teoria científica é neutra em relação às implicações filosóficas e teológicas que as descobertas científicas levariam. Então, olha, quando você conclui que foram forças naturais, um ateu se sente intelectualmente realizado. Então, Richard Dawkins disse, olha, a evolução me tornou um ateu filosoficamente e cientificamente realizado. Agora, o design inteligente, ele trabalha dentro da ciência. É a ciência na sua mais pura essência. É uma investigação científica que coloca as duas causas sobre a mesa, descobre que foi uma mente inteligente e lança essa descoberta para a filosofia, para a teologia avaliar. Ah, o design inteligente aponta para Deus? Óbvio que aponta. Mas e daí? A gente está em ciência em busca da verdade. A gente não quer defender uma causa naturalista. A gente não quer defender o ateísmo. A gente não quer defender o naturalismo filosófico. Cientista quer descobrir a verdade. E essa descoberta, por si, já geraria outro ponto de polêmica, né? O que é essa convicção a que você se refere e essa descoberta? Deixa eu ouvir um pouco o Fábio, Marcos. Por que você resolveu escrever a carta que você escreveu aberta à Universidade Mackenzie, em que se mostra chocado ali com a iniciativa da universidade em desenvolver esse instituto focado em discutir o design inteligente, Fábio? Então, eu me senti estimulado a escrever essa carta, primeiro por ser um ex-aluno da universidade, né? E trabalhar com genética e evolução na minha linha de pesquisa hoje em dia. Então, antes de mais nada, eu não tenho qualquer problema em pensar que a ciência e a religião podem coexistir na sociedade. Existe espaço para as duas coisas. Só que alguns espaços, talvez, a religião não possa entrar. Então, na minha opinião, não acho que um departamento de biologia ou uma aula de ciência deveria envolver Deus ou envolver religião. Então, eu acabei escrevendo essa carta, até porque eu acho que esse debate ainda é muito incipiente no país. E isso envolve também até questões de alfabetização científica e elevar a barra em termos de o quanto a população conhece de ciência, o quanto ela é capaz de gerar a sua própria opinião em relação a teorias, como, por exemplo, o design inteligente. E eu, particularmente, acho a evolução um assunto fascinante. Então, eu acho que existe espaço para a gente levar isso para a sociedade, essas discussões envolvendo evolução. Desculpa. Então, eu até pensei em uma narrativa, pensando num paulistano que acordou hoje e aí levantou, fez uma vitamina de maçã, banana e... Aveia. Na mão. Se olhou no espelho, se achou meio gordinho, pensou, preciso perder uns quilos, foi para o trabalho, voltou, e daí solteirão, foi lá para a balada no final da tarde, levou uns três fora e aí, no final do dia, teve uma dor abdominal e foi para o PS. Então, a gente pode pensar tudo isso do ponto de vista da evolução. Então, olhando, por exemplo, a sua vitamina, você tem ali três frutas que vieram de lugares diferentes do planeta, que evoluíram em lugares distintos. A maçã, ela veio do Mediterrâneo, o mamão é aqui das Américas, a banana da Ásia. Se a gente olhar as frutas da forma como a gente compra hoje em dia no mercado, elas têm um aspecto bem diferente do que a gente encontra na natureza hoje em dia. Porque a gente manipulou processos evolutivos, principalmente a seleção artificial e os cruzamentos planejados, para que a gente tenha essas frutas com a qualidade que a gente espera. Então, é uma variação que já existia na natureza, então a gente só manipulou a nosso favor e domesticou essas plantas. Vai lá, que eu estou acompanhando, Fábio. Vai lá. Estou acompanhando aí, velho. E aí, perfeito. E daí, em termos dos cinco quilinhos que ele ganhou, a gente evoluiu numa época de escassez de alimento. Então, as pressões evolutivas atuais são bem diferentes. Então, hoje, sobra alimento. Nosso corpo é super econômico e a gente tem acesso muito fácil a alimentos hipercalóricos. Então, por isso que existe essa epidemia de obesidade pelo planeta. Então, a evolução também explica isso. Em relação aos foros na balada, existe uma teoria muito... Se você quiser, essa parte eu explico. Então, isso é muito bacana. Existe uma teoria muito bonita, que se chama teoria da seleção sexual. E ela explica que as fêmeas investem muito mais nos gametas, na reprodução, do que os machos. Então, os ópulos são muito mais custosos de se produzir do que os protozoides. A fêmea que leva à gravidez tem a questão da mamitação, enfim. Então, o número de descendentes que uma mulher pode ter ao longo da vida é muito mais limitado do que o homem. Então, por isso, o investimento da mulher é muito maior e ela é muito mais seletiva do que o homem. Então, o homem evoluiu tomando fora. Então, tomar fora faz parte da natureza masculina. Então, meninos, aceitem. Isso é evolução em biologia. Quem manda são as meninas. Desculpa, eu vou passar para os meus amigos aqui. Mas eu fiquei intrigado. Qual seria a versão dessa tua história contada pelo Marcos Hebelin? Olha, eu posso falar sobre a seleção sexual, por exemplo? Olha, a gente acha que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade, né? O Hélio escreveu um artigo na Folha sobre isso e que a seleção sexual está provada. Olha, Darwin usou, por exemplo, os pavões para falar sobre a evolução, a seleção sexual. E o que acontece? Ele disse que, assim, as pavões escolhiam os pavões que tinham a cauda mais bonita e mais elegante. E por isso que o pavão foi desenvolvendo aquela cauda espetacular, né? Bom, o que a gente descobriu hoje? Descobriu que nem corante é a cauda que dá a cor para a cauda do pavão. Aquilo é um jogo de ótica fantástico. Aquilo é uma ilusão de ótica. Não tem cor. É um jogo com a difração de luz, com o ajuste das penugens do pavão em regiões específicas definidas por equações matemáticas extremamente complexas. O que aponta de uma forma muito clara para o design... Não tem cor. Se você olhar o pavão por trás, não vê cor nenhuma. Fizeram uma pesquisa, publicaram o artigo, com 460 pavoas. E o artigo científico mostra o quê? Que as pavoas não dão a mínima para a cauda do pavão. E as mulheres sabem muito bem disso. O que é que as pavoas... Então, podemos concluir que o pavão nunca tomou fora na balada. Sim. O que é que as pavoas preferem no pavão? O artigo conclui. É a Acoustic Signaling. Acoustic Signaling, em bom português, é boa cantada. Então, todo mundo que vai para as baladas, Fábio, sabe muito bem disso. O que a pavoa usa para selecionar o seu pavão? É a boa cantada. E não é a seleção sexual. Cai por terra, então, a possibilidade de que uma cauda de pavão tenha sido produto de um processo acéfalo não guiado. Uma seleção sexual. E as evidências são todas de que uma mente inteligente orquestrou aquela cauda por puro exibicionismo. Não tem outra explicação. Ela tira uma pena e olha que cor ela tem nenhuma. Ela tem se você incide luz. Por quê? Porque é um efeito de difração de luz. Cada região específica naquele olho do pavão tem um espaçamento específico das penugens. É orquestrado por uma mente extremamente inteligente que conhecia a física. E em que medida isso ajuda a provar as suas teses? A gente nunca prova tese em ciência. A gente faz a melhor inferência. A gente não tem provas definitivas. O que a teoria do design inteligente fala? A gente não pode excluir a priori a causa inteligente como a ciência naturalista tem feito. A gente tem que pôr as duas causas sobre a mesa. A gente vê a pena do pavão e tem uma possibilidade. Seleção sexual, como o Fábio acaba de propor aqui. A outra possibilidade. Uma mente inteligente fez aquela cauda. O que é esse jogo de luzes, esse conhecimento de física, essas equações matemáticas, numa cauda que é pura decoração, nos indicam? A melhor inferência é que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Isso é religião? Não, é ciência. A mente inteligente é Deus. Olha, aí o que a gente tem que fazer, Augusto? Acertei seu nome, né, Augusto? O que a gente tem que fazer? Como bons cientistas, como cientistas à procura da verdade, a gente já fala assim, olha, descobri que foi uma mente inteligente. Agora, vocês com a sua filosofia e com a sua teologia, especulem sobre quem seria essa mente. Então, nós no Design Inteligente, temos pessoas que acham que foram os ETs. Tem gente que acha que é uma inteligência que permeia o universo. Tem gente que acha que é o grande arquiteto do universo. Não é, Augusto? Essa coisa do ETU... E tem gente que, como eu, acha que é o Deus bíblico. Eu sou gente e eu tenho plena liberdade de concluir isso com a filosofia e teologia. Agora, o que eu não posso fazer como cientista é tentar eliminar a causa inteligente só porque vão achar que é religião. Só porque vão achar que isso daí não é naturalismo, que não é só forças, matéria e energia, que o iluminismo um dia nos forçou a concluir. Gente, um parênteses aqui. Só um minuto para a informação. O presidente Michel Temer acaba de revogar, no diário, uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, o decreto que autorizou, então, o uso das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. Esse decreto ia até o dia 31 de maio. Neste momento, o presidente acaba de revogar, então, esse uso no decreto. E agora, retomando aqui a pauta da nossa conversa, o Marcos fez essa explanação dizendo que o design inteligente acredita numa mente inteligente por trás da criação. E aí, eu pergunto para o... Desculpa, o Fábio fez esse parênteses. Eu pergunto para o Fábio se o design inteligente pode ser visto pela ciência como os novos criacionistas. Você diria isso? Pois é, então, eu acho que para responder a essa sua pergunta, eu daria uns dois passos para trás. Primeiro, o que é evolução? Então, evolução, a gente pode pensar na mudança da frequência de características herdáveis ao longo das gerações. Existem alguns processos muito elegantes, como, por exemplo, é o caso da seleção natural. Então, você tem o sucesso reprodutivo diferencial associado a uma característica herdável. Então, por alguma característica herdável, você deixa mais descendentes do que o resto da população. Então, a frequência dessa característica vai aumentando com o tempo. Ou o processo mutacional, quando o DNA, quando ele é copiado, existe, às vezes, a inserção de alguns erros, e isso é passado para frente. Então, você tem novos alelos. A própria deriva genética, que é um processo que gera evolução só para uma população ser finita. Então, são processos muito elegantes, relativamente simples, matematicamente inevitáveis, e que explicam tudo o que a gente vê no planeta. A gente não precisa ir além e pensar numa forma inteligente, ou em Deus, ou o que for, para explicar as coisas. Aí, a gente também entra num outro ponto que eu acho importante discutir aqui. Então, o que é ciência? Onde ela é feita? A gente pode fazer ciência na universidade, a gente pode fazer ciência em casa. Eu trago, por exemplo, o exemplo de uma lanterna que acabou a luz em casa. Aí, você pega aquela lanterninha que está uns dois anos ali, você nunca mexeu nela, e você tenta ligar, e ela não liga. Então, aí você faz a sua pergunta. Por que a lanterna não liga? Aí, você vem com uma abstração, uma possível resposta, que é a hipótese. Então, você fala, bom, ela não está ligando porque acabou a pilha. Essa é uma hipótese possível. E daí, mediante essa hipótese, você tem uma predição clara. Então, se essa hipótese estiver certa, o que eu espero? Que se eu trocar a pilha, ela vai ligar. Pronto, você tem o seu experimento montado, você vai lá, troca a pilha, e aí, liga a lanterna. Corroborou a sua hipótese. Se não liga a lanterna, você elimina essa hipótese, joga ela fora. A gente faz isso o tempo inteiro na ciência. Às vezes, tem um colega que sempre fala das hipóteses de pelúcia, né? Que a gente não pode ter. Porque se você vai lá e testa a sua hipótese e rejeita, acabou. Você tem que pensar outra. E aí, você pode pensar uma nova hipótese, por exemplo, em relação à lâmpada da sua lanterna. Aí, você vai lá e repete o processo. Então, o método científico é isso. Ciência é construção de conhecimento usando esse método. E a gente pode fazer isso tanto para consertar nosso carro, como para consertar nossa lanterna, como para descobrir a cura para uma doença importante. Então, a evolução é um processo de 150 anos, desde que foi proposto por Darwin, usando esse método. Há 150 anos, a gente está usando o método científico para construir conhecimento sobre a evolução. Então, em nenhum momento a gente precisou ir além, pensar em uma forma divina para explicar os padrões. Fábio, deixa eu fazer uma colocação aqui. Tem uma frase, me corrija se eu estiver errado, ela é atribuída ao... que ele fala que quanto mais a ciência evolui, mais ela se aproxima de Deus, da concepção do divino. Você concordaria com isso? Ele é capaz de concordar com isso? As coisas que não são tão palpáveis, que são mais, digamos, intangíveis para o conhecimento cartesiano, para a definição dessas coisas, com comprovações, assim, em fórmulas matemáticas? Não, eu não concordo, não concordo. Marco. O Fábio não concorda, mas o maior cientista de todos os tempos, na minha concepção, Luiz Pasteur, disse o seguinte, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. O que é a ciência? A ciência é a busca pela verdade. É a busca do homem sem preconceitos ou pré-definições pela verdade. Então, como o Fábio falou, a gente tem metodologia científica e o design inteligente quer exatamente fazer a ciência como a ciência deve ser feita. Ela quer colocar as duas causas sobre a mesa, quer desenvolver metodologia científica para avaliar essas duas causas, como a gente faz com a complexidade redutível, com a informação abstrata e com a ante-evidência que a gente chama de genial. Coloca essas duas causas sobre a mesa, pega essa metodologia científica e descobre o quê? Olha, que a gente estava sendo enganado por 150 anos pelo nosso preconceito e pela nossa pré-definição que só existia matéria, energia e espaço. E quando a gente coloca a causa inteligente sobre a mesa, a gente descobre uau! Todas as evidências hoje nos apontam para uma mente inteligente. Goste ou não dessa conclusão, eu como cientista, eu tenho que dizer para o povo a verdade. Eu sou pago por dinheiro público. É dinheiro público de todo o cidadão brasileiro que investe na ciência e ele não quer uma ciência que defenda o naturalismo. Não quer uma ciência que defenda o naturalismo filosófico, o ateísmo. Ele quer uma ciência que lhe fale a verdade. E a verdade científica hoje é que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Doe a quem doer. Mas isso não é uma convicção, você fala em convicção, né? Baseado numa crença, numa fé? Absolutamente não. Edgar, a gente faz a ciência na sua mais pura essência. A gente parte de pressuposto nenhum. A gente não parte de pressuposto que só existe matéria, energia e espaço como a ciência naturalista parte. A gente fala assim, olha, a gente quer ver as duas causas possíveis. A gente quer confrontar com os dados e a gente quer fazer a melhor inferência. Se me provarem que a evolução é verdadeira, eu vou ter que dizer que é. Só que eu vejo que não. Que as evidências me apontam para uma mente inteligente. Eu tenho que ser honesto o suficiente para falar isso. E contar para a população que apesar de 150 anos procurando evidências para a teoria da evolução, a gente nunca encontrou. Teve um congresso recente... Mas e a balada, o suco de frutas, essas coisas... Isso são diversificações que a vida sofre. Todos os exemplos que o Fábio deu, ele mostrou assim, olha, a fruta mudou, mas a fruta continua fruta. A gente quer saber qual é a origem da fruta, de onde veio o processo que gerou a fruta, não aqui o processo que modifica a fruta. Paulinha, Vini, vocês estão calados aqui. Porque eu estou vendo que tudo o que eu aprendi na escola vai ir por água abaixo em algum momento. Como que é? Por que a gente não está aprendendo nada disso, então? Por que não tem essas duas linhas aí para todo mundo poder resolver? Porque o naturalismo filosófico, infelizmente, hoje tomou conta da ciência. Ela não deixa o design inteligente colocar o seu pezinho lá. E diz de antemão que só existe matéria, energia e espaço e que qualquer alusão a uma mente inteligente seria religião. seria a ciência laica, segundo eles, e não permitiriam a ação inteligente. A ciência não é laica. A ciência é naturalista. A ciência defende uma posição ateia naturalista, hoje. A ciência laica daria ouvido aos dois lados e a ciência laica concluiria a favor do design inteligente. Fábio, não está concordando. Não está concordando. Sabe o que está me chamando a atenção, Edgar? Apesar das diferenças que eles têm em relação à teoria da evolução de Darwin, eles são seres muito evoluídos. Porque se eu fosse um ou outro, eu já teria aplicado um mata-leão no companheiro. Principalmente nesses tempos em que vivemos. Vini. Eu queria fazer uma pergunta bem clara até para elucidar bem o ouvinte. O que vocês entendem como Deus? E vocês acreditam? Eu não. Deixa a definição aqui para o Marcos. Assim, eu digo que não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Deus, para mim, é uma conclusão óbvia, racional e inevitável das evidências científicas. A ciência hoje revela que há uma mente inteligente, que há um arquiteto, que há uma mente inteligente por trás do código da vida. O código da vida é um software. Ela tem quatro letrinhas. As quatro letrinhas são organizadas de uma forma semântica arbitrária. Não há lei nenhuma que diz que CTA é igual a valina. Quem diz que CTA é igual a valina? Tem alguma força, alguma lei química, alguma ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio e tudo mais, que liga aquelas três letrinhas à valina, que é o aminoácido? Não, uma mente inteligente arquitetou aquilo. É um código arbitrário. Não, RNA transportador. E esse código só é entendido por uma máquina que é o ribossomo. E o ribossomo só funciona quando você tem os transfers e RNAs. É todo um ciclo de uma inteligência absurda, máxima. E a gente sabe que códigos só emanam de mente inteligente. Quem fez o código ASCII? Uma mente inteligente. Quem fez o código de barra? Uma mente inteligente. Quem fez o código Morse? Uma mente inteligente. Quem fez o melhor código de todas as pessoas? Fez. A mente, como a gente pode perceber hoje na política, mentes inteligentes fazem coisas inteligentes e fazem coisas absurdamente pouco inteligentes. Condenáveis. Mas isso não seria o que você está falando, Marco? Ainda é algo que a ciência no seu caminho pela busca das soluções e das convicções baseadas em fatos científicos ainda não chegou? Não seria isso o caminho que ainda a ciência vai percorrer de comprovar científicamente? A evolução fala o seguinte, a gente não precisa apelar para o design inteligente agora porque a gente está ainda descobrindo as coisas. e a gente não descobriu tudo ainda mas a gente com o passar do tempo a gente vai descobrir mais e mais evidências a favor da evolução. Passaram 150 anos não tem uma evidência e cada vez que o tempo passa as evidências a favor da evolução são menores e a favor do design inteligente são maiores. Essa é o que a ciência se propõe a fazer. Mas não é fácil também falar isso? Vou te mandar uns papers legais. Vai mandar o que? Uns papers legais. Uns papers legais. É fácil falar o que, Paulo? Rapidamente, Paulinha para a gente acabar finalizar. Ah, foi uma mente inteligente, tá? É simples. Talvez se resolva de uma maneira simples. É o que ela está eu entendo o que você está falando, Paulo. Mas é tipo tá bom chegamos na molécula na menor e aí? Como aconteceu? Ah, foi uma mente inteligente. mas a gente faz isso baseado na mais na metodologia científica. A gente tem parâmetros a gente tem procedimentos e tem metodologia. A gente usa a complexidade a informação a antevidência a gente cria filtros a gente cria procedimentos da mesma forma que você em arqueologia em ciência forense em pesquisa de ET no planeta no espaço sideral com o programa 7 você tem algoritmos você tem procedimentos você tem métodos você tem padrões para detectar uma mente inteligente a gente detecta a mente inteligente na vida e no universo. É um exercício científico plenamente justificável e válido. Sim. Olha, eu queria agradecer muito aqui a presença no estúdio do Marcos Eberlin e também do João me fugiu aqui a folha desculpe Fábio Raposo do Amaral obrigado Arcon Fábio, obrigado pela presença Marcos, obrigado pela presença é um assunto que a gente poderia estender até a hora do Happy Hour como eu comecei falando seguindo o dia inteiro muito obrigado pela presença de vocês aqui no Morning Show um grande abraço vamos em frente olha, 11 horas 1 minuto o horário é de Brasília estamos de volta com o Morning Show dessa quinta-feira mandando um salve para os gaúchos que nos acompanham Ellen, por qual? Onde é? A retransmissora da PAM? Olha, nós temos uma a antena fica em Montenegro mas eles nos ouvem em Porto Alegre região metropolitana e olha diz que é um sucesso o Morning Show a fuder esse programa é a fuder o Morning Show agora as outras praças vão ficar bravas comigo mas eu sempre falo aqui também de Recife Vitória o Brasilzão está com a gente Paulinha interiorzão de São Paulo que maravilha um salve a todos vocês vocês são sempre muito bem-vindos eu sou muito grato pelo prestígio que vocês nos reservam todas as manhãs aqui na PAM agora Paulinha vamos voltar ao nosso tema o Casão ficou impressionado com o papo esse papo foi muito louco fiquei perdido foi mesmo foi bem louco e o Hulk o Hulk achou o que? o Hulk também eu acredito em Deus foi objetivo como sempre como é que está a nossa hashtag olha, o pessoal está usando a hashtag sou nerd porque está postando fotos de coleção está postando fotos de cosplay mas também está viajando nessa discussão que a gente teve aqui no Morning Show olha o Vinicius Camilo peraí a culpa de eu ter barriga é de Deus do cientista da evolução ou das coxinhas que eu como só para saber é a balada? tipo, entendeu? mexeu com ele isso daí o pessoal está bastante dividido são muitas dúvidas entendeu? você também pode participar do programa hashtag sou nerd porque conta aí porque é que você é nerd posta foto e comente o programa boa Paulinha e aqui no no WhatsApp também é negócio né pegando fogo né as pessoas interagindo com a gente aqui vamos voltar a falar aqui antes de eu colocar aqui os ouvintes sobre essa questão do crack em São Paulo e nas grandes capitais dos grandes centros do Brasil a Prefeitura de São Paulo acionou a Justiça para internar dependentes químicos compulsoriamente a força mesmo o Ministério Público classificou o pedido como esdrúxulo atualmente procedimentos do tipo precisam de uma decisão específica do Poder Judiciário para cada pessoa individualmente a urgência para que as equipes de abordagem a urgência para que as equipes de abordagem tenham uma permissão geral para isso segundo a administração do Prefeito João Dória esse assunto claro está rendendo uma discussão muito forte por isso a gente perguntou aqui para o ouvinte do Morning Show se ele é a favor ou contra a internação compulsória de dependentes de crack vamos conferir o que eles estão dizendo para a gente pelo nosso WhatsApp muita gente participando Bom dia pessoal do Morning Show aqui é o Thiago Furini de Bauru interior de São Paulo e diante do devastador efeito do crack nas pessoas do grau de alienação que ele causa nos dependentes eu acho que é um mal necessário é um remédio amargo mas que tem de ser feito eu acho que se não for feita a internação compulsória nessas pessoas o quadro se torna irreversível porque diante da alienação que ela está no grau na nóia que ela se encontra ela nunca vai se candidatar a ser tratada eu eu apoio a internação bom dia pessoal do Morning Show tudo bom meu nome é Giovanni Raposo e eu concordo tem que ter internação sim porque eles não conseguem sair disso se você vê eles não conseguem conheço pessoas que trouxeram pessoas para casa conseguiram trazer eles fogem isso é difícil e esse pessoal aí que só gosta de ver a desgraça dos outros pelo amor de Deus é um absurdo tem que internar tem que internar tem que internar mesmo bom dia Edgar bom dia pessoal do Morning Show é Márcio de Blumenau Santa Catarina a internação compulsória penso que é radical demais você precisa entender e respeitar também que cada indivíduo escolhe onde ele está será que essas pessoas que estão ali não escolheram estar nesse caminho de repente é o sagrado deles eles querem estar ali valeu forte abraço bom dia a todos bom dia Morning Show eu sou a Ana de Garça e olha eu sou a favor eu falo porque o meu marido trabalha com um viciado com um dependente químico e ele sempre fala que eles não têm condições de responderem por si eles estão muito debilitados fisicamente mentalmente psicologicamente eles não têm condições tem que começar por algum lugar é por isso que eu sou a favor não quer dizer que a minha opinião esteja correta né bom dia Oi sou a Maura de São Paulo totalmente a favor da internação compulsória concordo integralmente com o Augusto Nunes essas pessoas não têm a mínima condição de definir se precisam ou não de internação eles estão doentes alguém tem que agir por eles bom dia para vocês tchau tchau Bom tá aí Augusto Você viu os ouvintes aí uns a favor outros contra acho que é unanimidade olha aqui eu queria fazer um registro sobre o que disse a Ellen ou não rapidamente Augusto vai ela vai que dá tempo que eu tenho que chamar a redação tem uma notícia de última vamos lá então o Berrache está aqui com a gente para trazer informações sobre o que a Ellen mais informações sobre o que a Ellen trouxe aqui sobre a revogação do uso das forças armadas pelo presidente Michel Temer ontem anunciada pelo ministro da defesa Raul Jungmann fala o Berrache bom dia isso Edgar bom dia só para registrar que o ministro está falando nesse momento em Brasília vamos ouvir um trechinho das palavras do ministro Raul Jungmann da defesa ao general Pereira Gomes que comandou a operação de que as forças se posicionassem defensivamente isto quer dizer duas coisas que protezessem o patrimônio e a vida das pessoas e em momento algum se envolvessem com a repressão ou que se envolvessem com a questão direta diretamente acometida a força policial do governo do Distrito Federal e assim foi feito e nenhum incidente nenhum confronto aconteceu entre as forças armadas e os manifestantes quero dizer também que nós tivemos em função disso a garantia da continuidade dos trabalhos do Congresso Nacional que ontem de uma forma exemplar chegou a Câmara de Deputados a aprovar oito medidas provisórias fica claro portanto que a governabilidade não foi afetada nós recuperamos a tranquilidade a garantia da lei e da ordem por fim gostaria de trazer aqui uma mensagem do senhor presidente Michel Temer e que também é nossa não há democracia sem ordem a ordem é basilar é essencial para a democracia e no que diz respeito as forças armadas em síntese poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma dentro da Constituição tudo fora da Constituição nada era isso que nós gostaríamos de dizer aí as palavras do ministro Raul Jungmann da Defesa e só destacando né Edgar ele disse que pelo menos pelo lado das forças armadas não teve nenhum conflito não teve nenhum problema claro que aí há uma rixa entre o governo federal e o governo do Distrito Federal que colocou a polícia lá também para agir em torno do Congresso Nacional e também na esplanada dos ministérios Edgar obrigado Berrach obrigado pelas informações aí a gente ouviu então o ministro da Defesa Raul Jungmann se colocando né Augusto sobre isso é questão que não há consenso nem entre os juristas é o seguinte o ministro Raul Jungmann deve deixar bem claro que já não é necessária a mobilização das forças armadas porque acabou acabaram os distúrbios porque se não o povo vai ficar com a impressão de que o governo Temer confirmou uma de suas mais lastimáveis características que é revogar em menos de 24 horas decisões acertadas e tentar manter teimosamente decisões erradas ele faz o contrário o exército cumpriu uma função constitucional e assim será deveria dizer o governo sempre que necessário porque os guerreiros do povo brasileiro saem desabalados da carreira quando ele vem um recruta fardado que é um soldado de verdade e a intimidação faz parte da democracia é a dissuasão o seito desiste de botar fogo em prédio público por exemplo ok vou continuar com você Augusto a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff apresentou nessa quarta-feira um novo pedido de eliminar ao Supremo Tribunal Federal a fim de anular o impeachment da qual a petista foi alvo em agosto do ano passado se a Dilma voltasse ao cargo quais as perguntas ainda estão nisso você como jornalista faria ela na primeira entrevista hein Augusto uma só uma só a senhora está querendo voltar para um conseguir o emprego dois estabelecer um novo recorde mundial de impopularidade ou três para concluir a obra de destruição do Brasil foi isso falado não tem outra explicação falado vamos lá para Londres agora com o nosso correspondente Ulisses Neto vamos falar com ele sobre essas novidades que surgem a respeito da dupla explosão que aconteceu em Manchester durante um show da cantora pop americana Ariana Grande que deixou dezenas de mortos e feridos no começo da semana Ulisses bom dia para você as investigações avançam e apontam para quais fatos nesse momento bom dia Oi Edgar bom dia bom dia para você para todo mundo que acompanha o Morning olha a polícia confirmou hoje que foram oito prisões até agora de suspeitos de estarem ligados a esse atentado terrorista há um mal estar enorme entre os Estados Unidos e o Reino Unido porque várias informações foram divulgadas pelo serviço de inteligência americano para a imprensa dos Estados Unidos para o New York Times que publicou hoje inclusive imagens da bomba do artefato que deixou 22 pessoas mortas e as investigações aqui no Reino Unido elas são sempre mantidas em sigilo as informações só são divulgadas para a imprensa quando tudo está muito claro consolidado e nesse caso não está sendo assim por isso até um todo mundo aqui com um pouco de pé atrás no que tem sido dito até agora porque os britânicos não costumam revelar tantos detalhes assim mas como a imprensa americana já teve acesso a algumas informações e divulgou nas últimas horas a polícia aqui britânica confirmou realmente ter feito oito prisões até agora disse que essas prisões foram significativas são pessoas diretamente relacionadas ao ataque terrorista não disse quais são as funções dessas pessoas o que elas teriam por trás do atentado nessas funções de planejamento ou de levar o homem bomba até o local isso não está claro até agora o que foi divulgado também é que o britânico nascido em Manchester de origem Líbia que foi o responsável pelo ataque ele viajou para Líbia na semana anterior dias antes do ataque terrorista também foi para a Alemanha mas ainda não está claro se ele saiu na Alemanha ou só fez uma escala na região de Düsseldorf que é uma região muito conhecida por ter células terroristas e por ter muitos ataques sendo planejados por lá e desse dessa escala em Düsseldorf ele então viajou para Manchester que é a cidade natal dele mas eu repito os pais deste terrorista eles são de origem Líbia aqui no Reino Unido hoje também foi um dia de muita consternação de mais homenagens para as vítimas houve um minuto de silêncio prestado nessa manhã a rainha Elisabeth II também esteve lá em Manchester para prestar solidariedade às famílias das vítimas e os dois clubes de futebol que são o símbolo da cidade de Manchester o Manchester United que ontem foi campeão da Liga Europa e o Manchester City anunciaram uma doação de um milhão de libras para o fundo de emergência criado após o ataque terrorista isso aí dá quase quatro milhões e meio de reais mostrando que há essa comoção bastante grande no final de semana vai ter uma corrida que é uma das mais famosas aqui do Reino Unido lá em Manchester 10 quilômetros o evento está mantido mas o desfile do campeão da Premier League aqui em Londres o Chelsea foi cancelado por medida de segurança vai ter a final da FA Cup que é a Copa da Inglaterra é o jogo que marca o fim da temporada de futebol aqui no território inglês ele vai ser nesse final de semana em Wembley e o Arsenal que é um dos times que já está nessa final tinha preparado uma grande festa no seu estádio porque os torcedores iam lá para o estádio assistir em telões participar de um evento grande esse evento também foi cancelado por causa do terrorismo o estado de emergência aqui na Inglaterra continua no nível mais alto então significa que todos os recursos possíveis estão mobilizados para evitar que um novo ataque ocorra porque esse estado de emergência indica que há possibilidade iminente de um novo atentado aqui na capital britânica ou em todo o Reino Unido Edgar Boa Obrigado pelas informações Ulisses um abraço para você Valeu até mais Vamos lá vamos falar de coisa boa quando eu lembro que tem um assunto para tratar com você eu já sei Paulinha tem coisa boa vindo aí e hoje é o que? Que dia é hoje? Dia das estreias nos cinemas do Brasil Exatamente vamos aos destaques do cinema hoje como você disse é o dia de estreia na telona então vamos lá o que você separa para dizer para a gente por que a gente deve sair de casa se meter numa sala escura relaxar e assistir a um filme Olha Piratas do Caribe está aí A Vingança de Salazar já teve muito Piratas do Caribe hein brasileiros vamos relembrar 2003 Piratas do Caribe A Maldição do Perola Negra foi quando conhecemos este personagem muito bom do Johnny Depp que é o Capitão Jack Sparrow né que acabou virando quase que um príncipe Disney assim tipo porque né foi um produto Disney abraçou-se esse Capitão Jack Sparrow e aí tivemos muitos outros filmes nunca tão bons quanto o primeiro o primeiro foi o Blockbuster foi o que disparou mas depois a gente teve em 2006 Piratas do Caribe o Baú da Morte em 2007 Piratas do Caribe no fim do mundo aí concluiu-se a história ali dos personagens da Keira Knightley do Orlando Bloom e seguiu Jack Sparrow aí solo para Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas de 2011 sempre com efeitos especiais muito bons né Edgar misturando o humor porque o Capitão Jack Sparrow você viu os caras correndo na água ali né demais né os efeitos são sempre muito bons de Piratas do Caribe eles capricham bastante nisso tem bastante aventura um pouco de humor porque o Jack Sparrow é né meio vilão meio esquisitão e agora em Piratas do Caribe A Vingança de Salazar o Jack Sparrow vai enfrentar um velho inimigo que é interpretado por ninguém menos que Javier Bardem que é o Capitão Salazar ele escapa do Triângulo do Diabo querido Edgar com o objetivo de matar todos os piratas principalmente Jack e aí pra ele se livrar dessa ele vai ter que achar o que? o lendário tridente de Poseidon histórias fantasiosas a garotada gosta muito vamos ver se levanta um pouco a bola do Johnny Depp né que ele tá bastante queimado aí depois de todo aquele que procura com a mulher dele porque teve aquelas acusações de violência e isso pegou sim muita gente ficou bastante decepcionado com o Johnny Depp teve a história também dele declarar falência ou seja tá meio tudo misturado aí pra esse homem o extra campo do Johnny Depp não tá muito legal não né não tá muito bom não não tá mas esse Piratas do Caribe aí é aquele filmão pra você comer assistir comendo pipoca filme bom mesmo filme bom você não dá pra ter pipoca né não você tem que ficar ligado você não pode perder um minuto meu Deus do céu vamos lá o que mais? olha a gente perdeu o ator Nelson Xavier falamos até aqui no Morning Show e é também hoje que entra em cartaz Comeback Um Matador Nunca Se Aposenta que é um filme com o Nelson Xavier é o último filme dele vocês estão assistindo aí um pouquinho do trailer pela trilha né vocês imaginam o que é um western é um western é um é óbvio que não aos moldes americanos mas aos moldes brasileiros foi filmado em Anápolis em Goiás e traz a história de um pistoleiro um matador que se chama Amador é o personagem do Nelson Xavier que tá aposentado ali tá de boas fazendo uns serviçinhos é ele recebe o filho de um amigo pega ele ali pra ajudar ele esse filho do amigo pergunta muito sobre essa carreira dele de matador e tal e depois é chegam produtores assim que querem levar a história dele pro cinema aí até estranho se falou até perguntou né nossa comeback chama o filme um matador nunca se aposenta comeback estranho e aí essa história do comeback é engraçada porque chega essa dupla seduzindo ele pra fazer a história dele pra filmar pra querer saber os detalhes e aí eles até questionam ele mas será que você nunca vai fazer um comeback que seria tipo uma volta vai digamos assim né como fez rock um comeback e aí ele se aposta aí dessa dessa palavra desse vocabulário que é totalmente fora do dele e ele tenta isso daí Edgar fazer uma volta né então tá aí o último filme do Nelson Xavier acho muito legal assim o cinema quando ele vai pra outros gêneros né e busca outros gêneros você falou recentemente aqui no programa sobre os filmes de terror aquele filme de tensão e suspense do repertório do cinema nacional eu acho muito bacana isso acho que o público e aí tem gostado do público ou não na tua avaliação então eu li as críticas tem várias críticas que elogiam o filme e mas o público tá indo nas salas isso é hoje né Ed então mas os desses outros que mudam os de terror que saem da comédia que é o chavão né clássico brasileiro eu acho que vai mas ainda é difícil né mesmo porque você vê esse filme por exemplo vai brigar com piratas do caribe você entendeu é uma briga injusta uma batalha em glória isso que eu escolhi dois agora eu queria deixar uma dica pra vocês de um filme que aliás era pra estrear agora em maio no Brasil mas foi transferido pra novembro é um trailer muito mas muito emocionante que eu acho que fez todo mundo chorar desde ontem que foi lançado até hoje é o filme novo da Julia Roberts se chama Extraordinário esse filme tem aquele menininho que é o Jacob Tremblay o menininho do quarto de Jack é e ele faz um garoto que nasceu com uma deformação facial teve que passar por processos cirúrgicos e tal e aí ele vai fazer a sua estreia na escola ele vai ir pra quinta série e vai fazer a sua estreia em público com as crianças que nem sempre são muito legais de algumas são mais gentis e se aproximam outras são difíceis até maldosas a Julia Roberts faz a mãe desse menino aí a gente tem o Owen Wilson que faz o pai dele e no elenco a Sônia Braga também tá e ela faz a avó do Oddy que é o menininho e que essa história é basada num livro no livro bestseller do R.J. Palaccio que ficou 32 semanas entre os mais vendidos do New York Times então é um livro que muita gente já leu e gostou muito e se emocionou no livro a avó também é brasileira e a estreia tava marcada pra 11 de maio no começo do ano mas eles transferiram agora pra 23 de novembro então extraordinário muita gente querendo saber quando é que estreia esse trailer que fez o Brasil chorar gente é só em novembro tá lá no meu blog pra quem quiser conferir jp.com.br barra Paula Carvalho boa valeu Paulinha olha aqui ó vamos fechar esse morning show falando aqui da cantora Malu Magalhães que com a polêmica se ele é uma toda gerada em torno do videoclipe dela o videoclipe de Você Não Presta acusado aí por parte dos enfim até fãs e pessoas que acompanham o trabalho da Malu por reforçar estereótipos racistas traz os detalhes pra gente aí Vini o que que ela o que que tem nesse conteúdo do pedido de desculpas dela ela se mostrou arrependida do que fez ou ela como é que foi na verdade ela tá triste ficou bem chateada com as críticas entende que as pessoas interpretaram o clipe de uma outra maneira do que ela queria passar ela falou olha eu apenas a ideia do clipe era apenas é que tivessem dançarinos negros que tivessem ali a arte as suas danças né então ela realmente ficou muito triste em saber que pode ter ofendido alguém e pediu desculpas né pra quem quem se sentiu ofendido e que pra ela era uma decepção isso que aconteceu né ela falou olha eu sei muito bem o que é o racismo infelizmente é um problema estrutural e muito presente eu também vejo o rejeito e o combato né então ela disse que a ideia era ter esse clipe com excelentes dançarinos que despertassem nas pessoas a vontade de dançar e de se expressar né que ela leu todas as críticas refletiu sobre o tema e entende as diferentes interpretações sobre o vídeo porque a arte é um terreno muito aberto né falou que é uma oportunidade para aprender e que espera que depois deste esclarecimento que fique aliviado qualquer sentimento de ofensa e injustiça e fique fundamentos como a dança a arte e o convite a música Edgar boa tá bom cara essa lucidez dela nessa resposta poderia inspirar os políticos de Brasília hein Augusto mas pra ela tem um fator importante né é sincero sincero também porque a cara da Malu escrever isso ela é uma graça eu acho que realmente o pessoal foi meio maldoso até pesado porque é muito claro que ela não quis entendeu então e por mais que ela saiba que ela não quis fazer isso mesmo assim ela pede desculpas mesmo assim ela se sente triste pelo que aconteceu reflete sobre o que aconteceu isso é importante amamos Malu boa vamos fechar tem ganhador aí quem que é a casão ganhador eu tô meio confuso ainda por que você tá confuso com o papo lá do eu fiquei perdido do design inteligente será que lucifer existe agora eu tô perdido você é é coisa de uma mente inteligente eu acho que ele que é a mente é o vencedor Edgar eu obrigado eu devo bater palma pra mim mesmo e aí Paulinha e aí aqui também estamos entre os assuntos mais comentados desse país com o hashtag sou nerd por que e quem ganhou foi a Bárbara Alves que gente tem muito Yoda lá na casa dela tem muita coisa muito Star Wars e ela ganhou é isso boa boa gostaria de bater uma foto com vocês no final do programa pode ser você vai deletar não aqui tá garantido que ele nunca vai precisar deletar amanhã tem mais a partir das 10 tchau olha aí você que tá no canal oficial do Morning Show pode se inscrever por aqui esse é o caminho assim você recebe todas as notícias a toda hora também pelo YouTube do Morning Show vai lá ó